Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de favoritos do ano 2023. Já fizemos maquilhagem, já fizemos skincare e hoje temos o vídeo de favoritos do ano 2023 e nesta categoria temos produtos do corpo e produtos de cabelo. Vamos falar sobre os que eu mais utilizei durante o ano e quase todos, como sempre, eu mencionei aqui durante o ano, portanto eu vou tentar ser rápida. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, em termos de fragrâncias, tenho 3 fragrâncias, embora vocês sabem que eu sou apaixonada por perfumes e tive mil perfumes que utilizei durante o ano, obviamente eu estou sempre a variar, mas estes foram os meus 3 favoritos. Uma edição limitada que me parte do coração que seja favorito porque já não se pode... Por acaso não sei se... Eu acho que ainda há alguns sites que têm, mas isto foi uma edição limitada de verão que foi a melhor edição limitada de verão de tudo sempre. Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes. Porquê que eu não comprei o grande? Então vocês perguntam, porque sou parfa. Eu devia ter comprado também o grande disto porque isto é... Imaginem, eu não sou fã de Light Blue Clássico, mas este Light Blue Summer Vibes era maravilhoso porque tinha tipo umas notas mais intensas de pesco e jasmin. E jasmin é tipo a melhor flor branca, a melhor flor, ponto. E pesco, é tipo uma das melhores frutas em termos notas de perfumes. É pesco e fico, são coisas que eu adoro. É fresco, mas é envolvente, é meio tossinho também, é tipo perfeito para pós-praia. E a embalagem, como conseguem ver, é linda porque parece tipo um isolejo italiano. Efetivamente, embora seja um outro toalete, tinha uma boa duração na minha pele. Adorei. Tenho mesmo pena que tenha sido a edição limitada. E este foi, sem dúvida, um dos que eu mais utilizei durante o verão. E depois temos aqueles que eu mais utilizei durante o ano inteiro. Vocês sabem que este é o meu perfume favorito de todo o sempre. Match Meditation da Maison Margiela. O meu convém já não tem muito, portanto eu estou um bocado a entrar naquela fase do pânico instalado com sucesso porque isto não são perfumes baratos. Mas, mas bem, é tipo o melhor perfume de todo o sempre. É aquele cheiro que as pessoas identificam como o meu cheiro. E não é de todo um cheiro, tipo, é popular porque as notas são mais tipo secas, mate. Tem um bocado de adocicado com o chocolate branco, mas depois a nota principal é tipo matcha, tipo chá verde matcha. E tem mesmo aquela vibe japonesa incrível, tipo relaxing, que eu amo, mas ao mesmo tempo super envolvente, que eu adoro. E refrescante também. É tipo o melhor perfume de todo o sempre. E lá está. Consegues perceber claramente que está super usado. E depois ainda da Maison Margiela, réplica. Neste caso é o By The Fireplace. Eu também adoro o Beachwalk, que é o outro terceiro que eu tenho. Mas esse eu só uso tipo no verão. E sinceramente no verão passado eu utilizei por ter este. Eu utilizei muito mais este do propriamente o Beachwalk. Portanto, decidi eu incluí-lo aqui neste top, mas o By The Fireplace, assim que começa a ficar, ou no inverno, tipo primavera e outono-inverno, é assim que eu mais uso. Não há três meses a chá nem tipo o ano inteiro, dependendo do meu mudo, mas o By The Fireplace quando eu quero algo quinto envolvente amadeirado, até bem masculino, embora este seja unisexo, este é top, top, top. Este eu partilho com o BF e vocês já sabem que os dois adoramos. Ele tem notas de madeira e castanhas e é mesmo quinto envolvente meio misterioso. E, não sei, é assim, é muito mais forte do que o género de perfumes que eu costumo gostar, eu normalmente gosto de perfumes adocicados, frescos, frutados, mais suaves, não tanto amadeirados, forte, e vocês veem pela cor dele, que ele é intenso, mas este é top, eu usei imenso mais uma vez durante este ano. Depois temos produtos de corpo. Antes de passarmos para o cabelo, que é sem dúvida a maior categoria, estou aqui para olhar aqui para os produtos de cabelo e estou a pensar, oh my god, mas eu passei por uma jornada de cabelo que depois falamos mais para a frente. Vamos falar de produtos de corpo, não são muitos, curiosamente. Devo dizer, obviamente o produto número 1 de corpo é Wild, vocês já sabem que eu amo Wild e uso aos anos e este vídeo não é patrocinado, há mil vídeos patrocinados da Wild, não há mil, há alguns vídeos patrocinados da Wild, ou quem me dera, há alguns vídeos patrocinados no canal da Wild, este não é um deles, este é só tipo eu a dizer que gosto imenso do Wild e vocês sabem que é o meu dos adizantes favoritos aos anos e não é possível eu fazer um vídeo de favoritos do Wild sem falar da minha relação mais consistente em termos de produtos de corpo que é Wild. Comprar uma case de alumínio, vocês podem ter vários designs ou simples, podem pôr o e depois vou comprar um dos refills que são todos em bambu, cartão bambu, tudo reciclável, é tudo feito com ingredientes naturais, mas funciona. O que é o mais importante é não vos deixar de fazer suar, mas fazer com que vocês não suem com cheiro, que é a melhor cena e funciona muito bem comigo, eu sou uma das pessoas que sua à brava, eu sou como um homem. E o Wild funciona muito bem, eu sei que há muita gente desse lado que já comprou o Wild para a minha recomendação e funcionou muito bem, eu fico muito satisfeita, o Wild é sempre um favorito e vai ser sempre um favorito. E ainda em produtos de corpo, tem. Eu sei que vocês já se queixaram, algumas pessoas dizem, Rita não tem a parecida tipo cremes de corpo, nem leções de corpo, nem hidratantes de corpo nos teus terminados. Eu vou-lhe explicar porquê, porque houve durante praticamente o ano inteiro uma relação muito consistente com o Rose Argan da Lush. E vocês vão dizer, mas porquê que não apareceu nenhum Rose Argan? Porque eu decidi comprar um Rose Argan de 500 gramas. Houve um evento da Lush que eu fui, eles ofereceram alguns produtos e depois pensei, eu não vou sair daqui a ser um Rose Argan, depois decidi comprar no fim desse evento o maior Rose Argan que eles tinham. Eu já tinha comprado vários pequeninos, mas este de 500 gramas eu nunca tinha comprado, foi tipo caríssimo. A verdade é que me durou praticamente o ano inteiro, eu ainda tenho um bocadinho, vocês conseguem ver aqui, que ainda tenho um bocado lá no fundo, mas eu tenho utilizado isto constantemente o ano inteiro. Claro, de vez em quando também uso um creme que tenha tipo de corpo e acabei há alguns e vocês vão ver, Selopangloria, etc. Mas a verdade é que a minha relação mais consistente foi com o Rose Argan. O cheiro mais divinal, a hidratação mais divinal é muito rápido de aplicar, é tipo é o melhor, eu já disse isto mil vezes, eu já uso o Rose Argan há muitos, muitos anos, on e off, porque obviamente fechou a Lush aqui ao pé da minha casa, mas o Rose Argan é incrível, vocês aplicam isto no banho depois de lavarem o corpo, com a pele molhada mesmo, aplica, não é preciso muito isto. Vocês ficariam-me surpreendidos com a quantidade que vocês precisam para hidratar o corpo inteiro, vocês tiram um bocadinho, tipo, sei lá, assim, este pedacinho, assim, não sei pá, e do domingo não aperce, dá-se para o corpo inteiro, porque isto rende bué. Por isso é que estas 500 gramas me duraram quase o ano inteiro, já estão mesmo quase a acabar, mas duraram quase o ano inteiro. Cheiro incrível, a pele fica super hidratada, vocês metem com a pele ainda molhada no banho, deixam atuar, tipo, 30 segundos e depois passam com a água para tirar o excesso e a vossa pele fica hidratada, como se vocês tivessem que levar de aplicar o loção, mas a pele não fica, tipo, com aquela sensação pegajosa, tipo, não podem vestir roupa logo a seguir, é tipo, é a maneira mais rápida, mais conveniente e sem sensação estranha e com um cheiro incrível de aplicar hidratação no corpo de alguma maneira. O Rose Argan foi sem dúvida o que eu mais utilizei. Ainda falando de hidratação do corpo, eu adorei este produto que é o Golden Radiance Body Oil da Freshly, o meu convém está mesmo a acabar no hall, que eu vou por aqui, no último hall, eu falei de comprar um novo porque eu não vivo já sem isto. Eu descobri isto em Agosto, muito por recomendação, tipo, de mil influencers, porque toda a gente trabalha com o Freshly e este Golden Radiance Body Oil está, tipo, em todo lado e torna-se um bocado impossível, não sei se vocês concordam comigo, mas torna-se um bocado impossível escapar aos produtos da Freshly porque eles estão por todo lado e eu pensei, ok, toda a gente diz que este Golden Radiance Body Oil é, tipo, ótimo para firmeza, esterias, solulite, flacidez, tal, 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 incrível, maravilhoso e, yeah, é verdade. Hidrata e ajuda com a circulação, ajuda com a elasticidade da pele, a pele fica mais firme, mais elástica, mais, não sei, perfeita, mais perfeita. Tipo, a pele não é perfeita e é a minha de longe, mas isto ajuda muito com a firmeza na barriga, nas coxas, naquelas unhas problemáticas, parece que a pele fica mais firmezinha. Adoro este produto e sem dúvida que o utilizei, desde que o descobri, é religioso. Todas as noites antes de me deitar eu ponho isto nas minhas de longe, nós problemáticas vou-me deitar e de manhã a minha pele acorda bem smooth. Por fim, em produtos de corpo, temos o autobranzeador que eu mais utilizei este ano. Sabe que no ano de 2023 eu usei muito poucos autobranzeadores? O de rosto, sempre, o de corpo, not so much. Fiz um bocado o desmame dos autobranzeadores de corpo no ano de 2023 e foi sem querer, não foi propositado. No entanto, a pessoa tem o seu tema, não é? Que é, eu não gosto de me ver completamente desqualida, mas gostei muito de descobrir este produto durante o ano, que é o Bondi Sand Everyday Gradual Tanning Milk, que é um hidratante transparente de corpo, tipo um creme hidratante no samba para vocês porem depois de lavarem o corpo no banho. Mas este dá-vos uma ligeirinha cor, ou seja, vocês aplicam isto, cheiram também, cheiram a qualquer etc, e no dia seguinte acordam com um golden glow, um bronze subtil muito bonito. E é barato. Portanto, este foi, quando eu queria um bronze, esta era a minha escolha. E por fim, nos produtos de corpo, temos um creme de mãos. Não é bem um produto de corpo, é um creme de mãos, mas quer dizer, as mãos estão no corpo. Na verdade, são dois cremes de mãos que eu quero falar. O Garnier Hand Food, eu acabei com ele e eu tenho muitos cremes de mãos para acabar, por isso é que ainda não a comprei de novo. O Garnier Hand Food, Superfood, vou por aqui. Esse é tipo, acho que é dos melhores cremes de mãos, se não o melhor creme de mãos que eu alguma vez utilize na minha vida. Quando fui para Praga, em Fevereiro, no início do ano, foi onde eu o comprei. Eu estava com as mãos, tipo as minhas mãos, estavam-se a desfazer literalmente. Eu nem sequer tenho frieiras, nada dessas coisas. E Praga, as minhas mãos estavam-se a desfazer e esse creme salvou-me. Salvou-me lá, salvou-me cá e salvou-me sempre que eu precisei. Este aqui, também adoro. É um favoritário, mas também já está quase a acabar, como conseguem ver, e é gigante, que é da Soap & Glory. Tem um cheiro, o da Garnier também tem um cheiro bom, mas o da Soap & Glory tem um cheiro mais agradável. O da Garnier é mais potente para aquelas mãos que estão mesmo, tipo, a precisar de um SOS. Eu acho incrível. Este também é ótimo. To be honest, são os dois muito bons. Este também é uma acabada que eu tenho que estar a utilizar mais agora, mas esse da Garnier eu vou voltar a ele, sem dúvida. Experimentam outros cremes de mãos durante o ano. Fui pondo alguns, tipo, para viagens. Cada vez que eu ia de viagem eu não queria levar este matacão, porque isto é gigantesco. E fui levando alguns de viagem pequeninos que eu tinha para aqui na casa e nada se assemelhou nem este, nem o da Garnier. E vamos então falar da categoria mais longa deste vídeo, que é cabelo. Eu não sei há quanto tempo vocês me acompanham, mas se não me acompanham há muito tempo eu peço-vos para virem ver os meus vídeos no início do ano de 2023 e percebam que eu tinha metade do cabelo. Eu vi, eu literalmente, ontem quando estava a fazer a minha lista de produtos favoritos para pôr neste vídeo, eu estava a ver os meus favoritos do ano inteiro. E qual é o meu espanto quando eu chego janeiro e fevereiro e percebo que eu quase não tinha cabelo. Eu passei, no final de 2022, não 2023, eu tomei muitos antibióticos e esses antibióticos fizeram com que me caísse muito cabelo, era um dos efeitos secundários e que iam imenso cabelo. E eu no início de 2023 eu estava, tipo, depenada, literalmente depenada. Tipo, óbvio que há pessoas que têm muito menos cabelo do que o que eu tinha e vocês se calhar vão ver em janeiro, em fevereiro, em março, etc, vão dizer, ah, eu tenho menos cabelo. Certo, mas eu sempre tive muito cabelo e eu estava depenada. E eu fiz durante este ano todo de 2023 que passou, fiz todo um processo de recuperação para voltar a ter o que eu sinto que é quase o cabelo que eu tinha antigamente, que é muito cabelo. Claro que ele também está longo e não precisa estar tão grande, mas eu estou com muita densidade outra vez, estou com muito volume, estou com muito cabelo, que é uma coisa que eu sempre tive e deixei de ter por causa dos antibióticos. E vamos falar dos produtos todos que me ajudaram com isto. O primeiro produto, claro, ele não funcionou sozinho, obviamente é um produto que eu estou a utilizar há 4 meses agora, Holistic. Isto aqui foi numa de, eu já estava a fazer alguns produtos, eu li muito sobre recuperar o cabelo, porque sempre foi uma das minhas, digamos, não digo imagem de marca, mas eu sempre me senti, das coisas que eu me sentia mais confiante comigo mesma, era o cabelo. E de repente, a coisa que eu mais gostava em mim, deixou de ter. Abalou-me um bocado, não vos vou mentir, e então eu fiz algumas coisas e algumas pesquisas e percebi que tomar suplementos, assim deste género, era uma boa ideia, suplementos que vão para dentro, não são suplementos para pôr aqui, embora eu também tenha feito desses e não senti diferença nenhuma, mas tudo o que eu li online dizia, tem que vir de dentro não tão tópico, embora se vocês quiserem fazer os dois, está ótimo. Mas percebi que por dentro era a melhor solução do que por fora. E então, foi quando eu descobri isto, este Holistic, isto não é patrocinado, eu tenho efetivamente um código com eles, se vocês quiserem usar, é Ritapires20, dá 20% de desconto, estão à vontade de utilizar esse código, isto não é um vídeo patrocinado, é literalmente o meu honesto feedback. Eu percebi que era suplementos deste género, tratamentos tipo bonding treatments ajudavam e fazer durante uma altura do ano, uma linha anti-queda de shampoo. O que é que eu fiz de anti-queda de shampoo? Fiz a linha Genesis, da Kerastase, adorei. Vocês têm o transparente e têm o outro mais esbranquiçado, os dois são ótimos, eu fiz durante cerca de 6 meses, ajudou imenso a combater a queda de cabelo. Bonding treatments que eu mais gostei, Olaplex número 3 e o K18, são os dois, posso falar já deles, K18 e número 3 da Olaplex são tratamentos tipo bonding treatments, que são recomendadíssimos para fortalecer o cabelo, etc. Este é tipo uma máscara que vocês metem 20, 30 minutos no vosso cabelo antes de tomar bem e depois retiram, adorei. Gastei uma inteira e esta já é uma nova. E este K18 já não é tipo uma máscara, isto já é um produto que vocês metem no vosso cabelo tipo leave-in depois de tomarem bem. Principalmente, estes produtos é mais comprimentos, ok? Tentar que os comprimentos se aguentem, que não partam, sejam bons, ok? Este aqui é tipo leave-in, vocês põem isto no vosso cabelo, umido ainda, deixam atuar e depois secam o cabelo e fazem o estado normal. Estes dois ajudaram-me imenso. Este aqui é o meu terceiro, é a minha terceira embalagem e esta é a minha segunda. Obviamente, a linha Genesis da Kerastase e Holistic, este Holistic, isto é uma marca espanhola. Vi imensa gente também online falar disto e pensei, é a minha vez de experimentar, eu comecei a tomar, acho que foi este tempo, fiz setembro, outubro, novembro, dezembro, exatamente. Vou agora para, fiz agora 4 meses. Vocês tomam isto todos os dias, podem diluir se não gostarem de sabor. Há pessoas que atrofiam um cato de sabor, eu não atrofio nada de sabor, não me faz diferença nenhuma. Isto é assim, um suplemento que vocês tomam de manhã, vêm 5 mil litros ou tomam direto, que é o que eu faço, ou diluem no chá ou whatever, a seguir a tomarem o pequeno almoço. Fazem isto 28 dias, param dois, voltam a fazer. Eles aconselham fazer entre 3 a 6 meses para se ver resultados, eu já estou a ver, com 4 meses. Claro, não foi só isto, e se vocês virem, obviamente eu estou com muita diferença capilar. Eu acho que foi uma mistura de tudo. Eu acho que foi o Holistic que ajudou imenso a fazer com que o meu cabelo crescesse muito mais rápido e já não tenho entradas nem nada. Eu dei para mim a ver que tinha entradas no início do ano, é inacreditável. O Genesys ajudou muito a que não caísse, isto ajudou, ajuda imenso a que não caísse, isto aqui foi logo, eu vi logo que não caía o cabelo, Genesys ajudou muito e isto ajudou muito a que o cabelo não partisse. Então eu acho que foi uma mistura das 3 coisas que fez com que o meu cabelo voltasse mais ou menos ao que era. Outros produtos que eu adorei, que já não são especificamente para recuperar o cabelo, tenho aqui para mencionar, em termos de shampoo, isto aqui já não tem nada a ver com crescimento de cabelo nem nada. De vez em quando, vocês sabem que eu tenho cabelo oleoso, portanto de vez em quando, dependendo de quantas vezes eu lavava por semana, eu ia alternando o Genesys e este shampoo para cabelos oleosos. Já descobri mais a meio do ano, agora eu tenho utilizado muito mais este do que o Genesys, aliás eu já não estou quase a usar o Genesys. Este aqui é ótimo para se tiverem cabelos oleosos, tipo cores cabelos oleosos. Este é o Redken Amino Mint Shampoo, refrescante no couro cabeludo sem ser frio, ok? Dá-se só uma refrescadela e deixa o cabelo seco na raiz durante mais dias do que tipo o normal para um cabelo bem oleoso. Claro que o meu cabelo fica oleoso na mesma, mas pronto. Isto é uma mençãozinha honrosa. Também para a cor cabeludo mais oleoso ou quando usam muitos produtos capilares, também gosto muito deste. Este já apareceu várias vezes aqui no canal, que é o esfoliante de cor cabeludo com sal marinho da Christoph Rogan. É assim, grandelhão. Tem pedaços, pedras de sal mesmo, que se diluem no vosso cor cabeludo e vocês fazem uma massagem, isto faz quase tipo uma esfoliação mecânica, porque tem membros granulados e purifica-vos o cor cabeludo. Ajuda obviamente com a audiosidade, mas também ajuda com impurezas, ajuda com felículos tipo encravados, ajuda se vocês tiverem, tipo, utilizarem muito shampoo seco e se for difícil de limpar o cabelo. No geral é tipo um género de detox para o cor cabeludo que eu fazia tipo duas em duas semanas. E falando em limpeza de cor cabeludo e shampoos secos, este é outra vez o meu shampoo seco favorito do ano 2023, 2022, eu acho que foi no 2022 que eu descobri, já não sei. Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo, eu experimentei mil shampoos secos diferentes e até alguns diferentes apareceram aqui no canal como favoritos, mas este é o meu consistente favorito. É caro, eu já vos disse várias vezes, este shampoo seco é para dar caro. Não devia ser tão caro, mas vale todos os centimos, é o melhor shampoo seco no mercado. Em termos de performance, cheiro, duração, tudo. Vocês aplicam um bocadinho, claro, deixa aquele resíduo branco, mas vocês massajam, desaparece, tem um cheiro maravilhoso e o cabelo efetivamente fica seco, tipo limpo, mas sem ficar tipo... Rijo, é espetacular e dura-vos imensos dias. Vocês não aplicam isto e é um remédio para hoje. Se ele tiver muito oleoso hoje eu aplico isto e vai durar mais de 2 ou 3 dias e acabo por utilizar até menos quantidade do que um shampoo seco normal que utilizaria durante mais de 2 ou 3 dias várias vezes. Depois temos máscaras para utilizar no banho, tipo, para hidratar as pontas, porque como eu vos disse, eu gosto muito de produtos tipo para limpar o cabelo do que é oleoso, mas as minhas pontas efetivamente são secas. Eu tenho tipo os dois mundos diferentes. Aqui é um mundo oleoso, aqui é um mundo ressecado. É tipo, é os polos opostos. E então eu preciso de algo que seja hidratante e bom para as minhas pontas também. Obviamente já tenho os bonding treatments, mas isto é mais tipo para fortalecer, digamos assim, as ligações. Aqui queremos algo para hidratar. Masque Intense é da Carastase, é a minha favorita aos anos e continua a aparecer aqui. Eu acho que isto é o meu favorito desde antes da pandemia. Eu acho que antes da pandemia eu já falava disto. Portanto, pontas secas, mais que Intense é a vossa melhor amiga. Pontas secas, mas acima de tudo falta de brilho no cabelo. Esta da Elisabeca, esta marca coreana, é espetacular. Só tem um problema, o packaging não fecha, é uma chatice. Esta também vai acabar, portanto, mas já não fecha mesmo. Já é que me deu uma nova. Esta Sersem Collagen Ceramite Coating Protein Treatment. Ceramidas, proteínas, colagênio. Tudo para deixar o vosso cabelo maleável, hidratado e muito, muito brilhante. E em conta também. E o Philip Kingsley, que também é uma favorita há mil anos, que é o Elastocizer. Condicionador, tipo, hidratante, máscara e intenso, profundo. Mas acima de tudo, o cabelo fica muito maleável, muito vivo. Nem preciso explicar. O Elastocizer é mais para deixar o cabelo maleável e elástico e bouncy, sabem? Vivaço. Isto é mais para hidratar o cabelo seco e baço. E aqui é mais para dar brilho. Pronto, é isto. É difícil de às vezes explicar as diferentes. Vocês que se usarem estes produtos vão sentir a diferença? Às vezes é difícil de explicá-los. Em termos de óleos finalizadores, Davines Oil Oil, eu acabei com o meu este ano, mas é um dos meus favoritos. Este Whey, eu já comprei mais no final do ano, foi... acho que foi meio-me em novembro, na verdade. Já vai quase a mãe, como é que é possível? Amo este óleo para as pontas. Estes são tudo óleos para vocês deixarem, tipo, livino nas vossas pontas, para ajudar com as pontas espigadas e com o brilho. Amo todos. E o da Carastase, também da linha Nutritivo, este é o Cousi-Westian, que é o Split and Ear Serum Vitamin Oil. Também ótimo. Este é mais para pontas espigadas, não tanto para brilho. Este e o da Veneza, é mais brilho, mas são todos para bons. Enfim, os últimos produtos são produtos, tipo, protetores, digamos assim, de calor para o cabelo. Este fala-se muito na net. Isto eu acho que divide muitas famílias. Há quem ama, há quem odeia, eu amo. É de color, uau. O Dreamcoat. Isto é um produto que eu uso mais, tipo, inverno, primavera. Quando há muita eletricidade estática, principalmente eu penso que é umidade e chuva para mim. Quando fica aqueles cabelos assim, tipo, e tipo, quando aparece um arbusto, isto é a minha salvação. Isto só se ativa com o calor. É um spray que vocês metem no cabelo quando está molhado e secam com o quente, com o ar quente e o cabelo fica, assim, brilhante, protegido do calor e não fica, tipo, puffy. Fica, parece espelho. É boeda estranha e fica waterproof. Supostamente, se vocês meterem, tipo, água por cima, a água escorre e vai embora. Eu isso nunca testei. Mas, efetivamente, deixa o cabelo com brilho obsceno, macio e zero, zero frizz. Isto, supostamente, também dura, tipo, entre 4 a 5 lavandes. Portanto, não é suposto que utilizarem todas as vezes que lava o cabelo. E, por fim, outro produto que eu também descobri este ano, que, como vêem, já não tem quase nada, é The Freshly. Este, por acaso, foram eles que me mandaram e eu fiquei FUN, que é o Hair Radiance Keratin Spray. Eu acho que foi isto que fez a marca ficar mais famosa. Toda a gente já deve ter experimentado isto. Eu experimentei só este ano, que foi tardio, mas é maravilhoso. É um spray, tipo, para reparar, hidratar e deixar o cabelo brilhante e escovar mais fácil e secar mais rápido e proteger o calor, que eu adoro. Tem um cheiro maravilhoso. Eu não sei se isto não tinha, tipo, nanás ou qualquer coisa, já não lembro. Tem um cheiro muito bom, tipo, frutado, mas, efetivamente, deixa o cabelo, protege-se do calor, deixa o cabelo mais brilhante, mais macio e ajuda muito a pentear e ajuda a secar e tudo isso. E deixa o cabelo, assim, levezinho e flutuante e gosto muito também deste produto como livre. E, pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber, pelo menos, um dos vossos favoritos do ano 2023. Neste caso, podem dizer de corpo, de cabelo, whatever, que vocês quiserem. Quero só que partilhem comigo algum dos vossos favoritos. E deixaste-me comentar algum destes produtos. Quer também que me digam aí embaixo nos comentários qual é a vossa opinião. Gostam, não gostam, concordam, não concordam. O próximo vídeo, agora acabamos com os favoritos, serão os piores do ano. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o canal e até ao próximo vídeo.